O comércio em Teoflotone vive a expectativa para a melhor época de 2023 para as vendas, né? As compras de fim de ano serão as últimas oportunidades de buscar equilíbrio no faturamento de empresas e serviços, né? Viva a economia de Teoflotone e do Mucuri. A reportagem está aí, pode balançar. Na reta final do ano, o comércio em Teoflotone se prepara para fechar os últimos negócios. Cerca de 5 mil empresas nos ramos do atacado, varejo e serviços oferecem mais de 20 mil postos de trabalho, segundo o Caged, Cadastro Geral de Empregados. Segundo o especialista, a injeção de dinheiro na economia local será superior a 100 milhões de reais. A gente teve um ano de muitas oscilações, né? Uma mudança drástica no nosso perfil econômico dos últimos anos. E a gente viu que durante todo esse ano, Teoflotone passou por certas transformações e o nosso saldo de trabalho formal na cidade se manteve como no ano passado, né? Então, se no ano passado a gente estava pensando em uma injeção econômica de mais de 100 milhões de reais em Teoflotone, oriundos do 13º salário, esse ano a gente vai estar mais ou menos nessa mesma faixa, com um possível crescimento nesse valor de injeção de dinheiro na economia local. Com dinheiro no bolso, o Rodrigo orienta aos consumidores a avaliar a necessidade de consumo. Segundo ele, o melhor é pagar contas. Todo mundo sabe onde a barriga mais dói, né? Mas, assim, uma instrução básica que a gente tem é tomar muito cuidado, principalmente com essas contas de início de ano, que aí vem IPTU, vem IPVA, vem o pessoal das escolas, vem... E a gente tem uma perspectiva de crescimento de algumas questões, por exemplo, um plano de saúde que deve ter um crescimento grande no próximo ano. Mas é importantíssimo entender que a gente está chegando num momento de redução das taxas de juros básicas. Então, assim, é um momento bom para você resolver seus problemas de endividamento. Então, se você estiver com dívidas, é interessante você primeiro reter o dinheiro, resolver seu problema de endividamento e depois você fazer novos investimentos. É importante falar assim, ó, chega fim de ano, a pessoa pensa em férias, pensa em Natal, pensa em presente, pensa em descansar um pouco. Mas, saber controlar isso aí, caso de endividamento, resolver essas questões, é prioritário, né? Nesse momento da economia nacional. De acordo com especialistas, o Seu Flotone já foi o centro comercial para cerca de 60 municípios do Nordeste Mineiro, o Vale do Mucuri e o Vale de Jequitinhonha. Agora, com a expansão comercial, principalmente em cidades como Almenara, Araçuaí, Carlos Chagas, esse número se reduziu quase pela metade. Gerente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, também orienta os consumidores a pagar dívidas antes de comprar. Ele diz que o comércio pode enfrentar dificuldades no final do ano, mas pode superar o faturamento do ano passado. Então, o Flotone, ele é uma cidade diferente das outras, porque nós vivemos praticamente do comércio. E o comércio de Flotone, ele se mantém, como todos os anos, ele consegue se manter. Porque nós somos uma região, uma macro região, onde converge várias cidades, pessoas das cidades interiores. Então, isso mantém o nosso comércio ativo, mantém a saúde hoje, que é uma referência hoje regional. Isso faz com que o Flotone seja uma cidade que tenha um comércio bem empujante, um comércio bem ativo. E isso também nos leva a acreditar que esse ano possa ser melhor do que o ano passado. Para vendas no Natal, Frank diz que calçados, roupas e perfumes serão opções preferidas de compras. O valor estimado dos produtos está em torno de até R$ 500. O mais visado, em primeiro lugar, é confecção, é roupa. Segundo, é calçado. E depois, perfumes e acessórios. Então, essas lojas que têm que estar bem preocupadas para fazer uma vitrine boa, um atendimento bacana, para que possa atrair os seus clientes, né, já tradicionais nas suas empresas. Quero aproveitar, né, fazer um chamamento para os nossos empresários, nossos lojistas, para que invista na sua loja. Faça uma vitrine bonita, faça uma loja, arruma a sua loja para receber o seu cliente na maneira bem festiva e que nós possamos estar colhendo frutos melhor do que o ano passado. Excelentes vendas, né, para o comércio de Teoflotone e toda a região aí.